E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Lhd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho Então pode matar o time inteiro, porque a responsa dele está aqui Não, não é o time de São Prado, tá ligado com o outro flingado Até porque, só você olhar pro lado, tem que ter um time bom pra te enfrentar Conte, pene, mind, guri, magrão, nenhum deles sai de brincadeira Já o seu time é porra nenhuma desse caminho, você é a única lente que é se colheira Não, não é desse jeito, tá ligado que você é só um rei sem trono E você quer falar na minha cara que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado, porque agora você sai um derrotado Não é um cachorro sem dono, você é um dono sem cachorro Seu melhor amigo é só derrota pro prado Não, é derrota pro prado, você não entendeu que você tem gama O melhor amigo do homem é um cachorro, tipo Marley e eu, até o sininho na minha cama Isso mesmo, irmão, é sofredor, prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito, vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada pra chegar no fim É tudo o fim, tudo desse jeito, pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena, se é o começo do problema, sofrimento de solução Quando começa assim, é tipo uma relação Primeiro início, depois desenvolvimento, e o final desse bagulho é o prato no caixão Isso é um tempo, meu nome é você, irmã bem Você acha a cota, perdeu com o QRJ, avisa que a minha nota vai ser nota mil neném Foi problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar, e pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha, avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder, já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão nascimento, eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Foi ser MC que é minha profissão, e tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade, não pela minha foto nem minha nota, porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras, você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na parte do time, você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo, você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo, é de improvisado, quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia e tá ligado que agora não tem ponto de você correr Eu sou a rede, cala, a rede é feixe, hoje o oito tá fodido pra você Mas eu me lembro, o argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostando é só você se concorrer Mas eu me lembro, por que você sacamos aliados, se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede, só que nessa rede passou a ser tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede, que não é bujenta eu faço tu voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede, porque o meu gente é igual o do argumento subasa Seu argumento subasa vai se dar errado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapado, seu argumento subaseado Você vê, você tá travado, e tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede, você não marca o ponto Se atravessa a rede, você tá na plateia Eu atravesso a plateia, pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte, passou os holofotes pra fora do estádio E o tempo tem eu, porque o seu resto nunca é sábia Te matei com o poder da palavra, não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha da hora chutar bola pra fora do estádio, no mínimo você tá buscando Embala batalha é uma cobrança de pênalti, você não é o Neymar, você não passa de ser o Elano Chuta, vai pra cima, vai ligado, bate a nave E depois que você junta aparece o meme da bola caindo lá na vila do Chaves Se inscreva na boa notícia, não precisa de todos os visitos do nosso espaço E afogado, tamo junto sim Você não entendeu, você tentou bater de cavadinha, mas a sua rima não foi nova E a sua copa, quem tá cavando é que é a minha Ah, faz favor parceiro, você tá ligado e o Pado te pega pra louco Quer falar do Tite, é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito, joga pouco Boa noite, matalha da aldeia, pode ir pra lá Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, porque é nós dois Sem maldade em ti, nós tô feliz em casa Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim, não é ficar Ficou do Zé, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cu, dando os agudos e hoje a revolta da Viena Óh, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, serei aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Luka não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Peraí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha? A boca mais é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, cruz a te ferir, me conta você, como é que tá na UTI? Agora eu tô sempre cheio, eu vou, já foi no Rio de Janeiro, olha, na moral, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro, tá na cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender, pegar um pouquinho, um por seco da minha essência, pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente. A energia não foi, fazendo a devocação, por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério, eu faço rato com a emoção, tua cabeça na minha estante é termo de consolação. Pai, hoje não vai ter que for no Patu, nós serra Zona, UERTE, Deste, Norte e Sul, tá ligado? Agora você fumou no cu, cê se jogou no mundão, faz como um dedo zero. Ainda! O mundo é do ral, então pega que pode ser do meio do teu cú E quando eu vou lá, eu vou lá no pareião, eu vim provar só rap e a rua é mais geral Faço fosh e zoom, e vou entrando na sua mente Cê meio tirando remela da sua cara, cê tá com sono e me superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve Cê sabe que a bola é pesado, falar o Marechal, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, meu mano, cê sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem a tarde, sua resposta é uma bota que não muda o clima Você quer a obra do clima, que tédio, mano eu vou te matar Minha Marechal, seu nível é médio, junto a com o de leve, vai pro que danar Cê vai saber qual é a essência, mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus pro meu modo sonorento Isso que cê me entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei, eu acordei, seis no ventre Por isso o mal no cachorro trocado, acho que a polo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te masquei correndo Cê sabe que agora eu quero agapar Isso não é chumbo trocado, é chumbo, famaca, é vesico, postura de rato Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio O Chico já quer esse psicografo na derrota As melhores batalhas aqui no canal do nosso lugar dele Se inscreva no canal de você ir no canal Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas de vida vai fazer um bick aí pra Estreilândia Que maldade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra Estreilândia O mouse que você conhece é o do computador É Bic e aplaude Ai, ele acha que é MC O pernante operava, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 9 e 9, punchline pra matar esse MC E lá, eu tô ligado que esse é o round Mas eu vou embora lá para o seu playground Meu Uber é de grau, só porque eu tenho o voucher Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia O Apolo já vem chegando com a Zima Nós undergrounds fortíssimo pelo Yair é o MC que incendeia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 9 e 9, punch vale ser buíço Porque eu já tô virado no meia-meia Gente no meia-meia Só que na verdade você virou badback Mato com orgulho, depois eu falo em Guarulhos Que é a terra do trap, mais 777 Vai, 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 coloca a vida na sua vida Vai, 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 deixa eu arremendo Seu talento igual a pirâmide perdida Eu sou suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é boa, sei lá o que, normais Mudando as cordas vocais, você só fala sobre genitais Esquece do rosto e com o faro Esquece que o vaga namoro Quem é cria de favela sabe, nós se garante só com desenrolo Que lá é só com desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai te dar favoro Não importa se é grosso, cê prata não mano, cê saiu com ouro Hoje o neo vai sair tão fatiado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo, e você vai cair no tatame Já que você veio lá, aziate com a lança cortada igual o origami Cê sabe, contado, eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo Só no point do seu versado Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado, falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado Todo o mundo tá jogado, agora, cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobro e guardo dentro do bar da roupa Você vai pensar que o meu maluque agora na rima é o meu profundo Mas o guarda-roupa não leva pra narnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra narnia Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava amor ou mora o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca no rap no fone, só toca Rashid Só toca Rashid, se é que o moço quer ser um fracassado Já que o beat Chabide falou de cabide, seu corpo fica pinturado Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal